Música Alô amigos do show Esporte Aventura, hoje o programa está diferente, seja bem-vindo ao nosso canal 3. Nós estamos hoje com um programa totalmente diferente para você, tá? Nem só de esporte vive o nosso programa, cultura, literatura também faz parte. E hoje nós estamos na Câmara Municipal de Franca, onde vamos ajudar a homenagear alguns colegas profissionais de imagem e de som. Alguns fotógrafos, fotógrafos e cinegrafistas que fazem sucesso na nossa cidade. Então fique atento, canal 3, NET, estou ao lado do Ivanir Bessoni, que é um cinegrafista da nossa cidade, que faz sucesso há muitos anos aí trabalhando, né? Ivanir, como é que você se sente sendo homenageado na Câmara Municipal de Franca hoje? Muito honrado, agradecendo a todos, aqueles que nos prestigiaram votando, né? Nessa humilde pessoa aqui que trabalha em prol da alegria e da felicidade dos outros. E, principalmente, nós trabalhamos relatando e também nós trabalhamos no sentido de eternizar a alegria e a felicidade dos outros. Então esse é o motivo que nós estamos aqui também muito alegres e, claro, agradecendo a todos e a presença de todos que estão aqui hoje e que estão nos assistindo também. Beleza, Ivanir. Então resume para mim em uma palavra. A emoção que é registrar momentos das pessoas que vão vivenciar essa... Nós partilhamos essa alegria e que isso realmente fique registrado dessa profissão valorosa e um parabéns a todos os profissionais que hoje estão aqui e todos os profissionais que também exercem essa atividade tão maravilhosa. Estou ao lado do Mário Leão, que é um fotógrafo de casamento e ele atende várias atividades dentro do segmento de fotografia. Mário, você está feliz? Vai ser homenageado? Eu agradeço àqueles que votaram em mim. A gente tem que só agradecer. Mais um... estou muito feliz. Qual que é a emoção de estar recebendo aí uma homenagem? É muito grande. Muito grande. Quantos anos você está na profissão? Eu tenho 68 anos. Comecei com 20 anos. 28 anos. 40 anos. 40 anos. 40 anos. Muito bem. Parabéns, viu? Mário, você sempre esteve com a gente. Você já foi homenageado, assim como eu. Para você, o que significa ser fotógrafo e ajudar a acolher essa turma na valorização da profissão na cidade? Tudo bem, pessoal. Ser fotógrafo, como diz um professor quando eu estudei publicidade lá no Unifran, a fotografia é a expressão da alma. Eu vejo isso, tenho isso, gosto demais disso e me alegro muito de estar aqui no meio, participando sempre dos eventos e valorizando a classe. Porque é uma classe sofrida, ainda mais depois de pandemias que nós tivemos, enfim. Mas, invista no conhecimento. Há esse diferencial, né? A pessoa quando se especializa, quando busca atrás, quando vê essa diferença de tecnologias que estão inovando a cada dia, eu sempre falo, vá atrás do conhecimento. É o diferencial, né? E eu amo essa profissão, gosto demais e agradeço muito, né? Primeiramente a Deus e a cada um que está aqui para poder estar participando dessa celebridade. Todo ano é uma emoção boa, né? Ficamos dois anos aí ausentes por causa da pandemia, né? Mas agora, graças a Deus, voltando na mortalidade. E lembrar, lembrar ao nosso público, telespectadores, que dia 9 de outubro já estamos começando a organizar a nossa festa anual. Nossa, a confraternização. A confraternização anual dos profissionais da imagem de Franca, tá? Estenda aqui o convite a todos, né? Porque vamos juntos, né? Todo mundo tem um fotógrafo na família, né? Com certeza, com certeza. Fica com a gente, daqui a pouco eu volto com mais entrevista. Dessa pessoa maravilhosa. Obrigada, Carola. A Márcia. Obrigada. E como que é para você esse fato de ser homenageada como fotógrafa? Fala para a gente. Carola, eu sou muito grata. Muito grata à fotografia. Muito grata, principalmente porque quem escolhe a gente são os amigos. Eu acho muito legal isso, porque a gente está na batalha já faz tanto tempo, né? Sim. E assim, eu só tenho que agradecer. A fotografia para mim hoje é a nossa vida, né? A vida da minha família. A minha família é de fotógrafo, né? Então, a nossa vida é a fotografia hoje. Como que você resumiria, vamos dizer assim, em uma ou duas palavras, a emoção de estar recebendo essa homenagem hoje? Gratidão. Gratidão. Só gratidão. Gratidão à fotografia, gratidão aos meus amigos, gratidão aos meus clientes e parceiros. É, principalmente. Os meus parceiros que eu tenho muita gratidão mesmo. Porque eu entrei na fotografia no susto, né? É isso mesmo. Foi no susto. Foi no susto, né? Foi no susto. Você estava junto. Eu não me lembro, mas acho que... Você estava no meu susto e você é uma das pessoas que eu agradeço muito. Você não sabe, mas você me ajudou. Que bom. Me ajudou muito. Que bom. Essa pessoa maravilhosa, né? A Alessandra Ribeiro. Sandra, pra você, nessa noite de homenagem, o que é receber essa homenagem? O que você poderia passar essa emoção pra nós? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela recepção. Eu fiquei muito surpresa e muito emocionada. Pra mim é muito importante essa homenagem de hoje. Sim. De vocês. Eu fiquei extremamente feliz. Nossa, muito feliz. Porque a gente trabalha tanto, a gente parece que é assim, é confirmar mesmo que nós estamos no caminho certo pra receber esse reconhecimento dos próprios profissionais da área. É muito gratificante. Estou muito feliz. Que bom. E todos os anos nós fazemos essas homenagens, né? Assim, junto com o pessoal da Câmara, sempre pegamos um vereador, né? Pra nos ajudar. E desde o princípio a gente coloca também fotógrafos. Porque o pé de igualdade é igual. Sim. Não tem extinção. Sim, sim. Nós temos excelentes fotógrafos na cidade. Exatamente, é. Eu agradeço, tá? Daqui a pouquinho você vai receber a sua homenagem. Muito obrigada pela recepção. E agradeço. Obrigada pelo carinho. Depois nós vamos conversar mais, tá? Aí pessoal, obrigado pela audiência com vocês aí, ó. Tamo junto. E continuando as entrevistas. Então agora, ao lado de um grande rapaz, fotógrafo que marca a Cidade Franca, é o José Aparecido Ferreira, o Barrela. Quem não conhece o Barrela, né? Barrela, pra você receber uma homenagem como fotógrafo da Cidade Franca, o que isso representa pra você? Demais, ótimo. Eu tenho muito que agradecer, porque você sabe que eu sou de fora, né? Eu vim morar em Franca, me acolheram aqui, fiz muitos amigos. Pra mim é ótimo. E também eu acho que isso aí tem que tocar pra frente, né? Essa profissão nossa nunca vai acabar, assim. Eu peguei várias mudanças e vejo horizontes, assim, de que vai estar sempre, né? Pra mim é ótimo. Quantos anos você tá na profissão? Fala pra gente. Puta que pariu. 48 anos. 48 anos? É. Puxa vida, é uma vida, né? Dedicada, né? Era garoto, né? Na minha cidade aqui, fazer sapato, quando eu mudei aqui. Lá você aprendia a ser fotógrafo. Era franzininho. Você veio de Tupã? Tupã. Tupã, olha aí. Tupã é a terra da fotografia de formatura, né? Considerado assim, né? Hoje nós temos fotógrafos no Brasil inteiro, como eu estou aqui também. Que saíram de lá. Que aprendeu lá. Que viveu lá, né? A profissão lá, né? Barrela, obrigado. Por enquanto, daqui a pouquinho você vai receber a sua... Homenagem. Tá bom. Agradecer a você, Tio. Muito obrigado, viu, pela sua presença aí. Tá? Valeu. Um abraço. Do meu lado, José Henrique Vilas Boas, um dos mais tradicionais fotógrafos de Franca. E ele é esposo da Márcia Vilas Boas, que também vai receber a homenagem hoje. Zé, pra você, assim, ó, ver a sua esposa recebendo essa homenagem de fotógrafa, qual que é a emoção? Olha, pra ela é muito importante isso, porque reconhecimento, né? Ela começou bem depois e ser votada aí por amigas que reconhecem o trabalho dela, é legal. Também fiquei muito feliz, porque é uma forma de agradecimento, né? De reconhecimento, então a gente fica feliz e emocionado com a homenagem. Cidão, mais conhecido como Cidão. Cidão, né? Lá do Foto Primavera. Isso. O Foto Primavera. O Cidão também está sendo homenageado hoje como cinegrafista, uma pessoa maravilhosa que vem atuando em Franca já há muitos anos. Como que é pra você, Cidão, a emoção de estar recebendo esse reconhecimento como cinegrafista? Muito grande, que eu não esperava, né? Esse amigo meu aqui me liga lá de manhã. Foi de manhã? Foi. De manhã, né? Porque eu assisto televisão só de manhã. Ô, Cidão, você foi homenageado. Vai ser homenageado. Mas como? Foi uma surpresa boa, não foi uma surpresa boa? Foi uma surpresa muito grande, eu não esperava nunca, nem imaginava, né? Mas não fui eu não, foi eu e mais os demais amigos que elegeram você, tá bom? A gente agradece. Franca fica feliz, viu, com o seu trabalho e a gente está aí pra isso, pra homenagear mesmo todo mundo, tá? E você é merecedor, tá bom? Obrigado. Então daqui a pouco você vai receber a sua homenagem ali, tá bom? Tá bom. Muito obrigado e é isso aí, gente. Daqui a pouco mais entrevista pra vocês. Os Petrópolis, que é que fez o requerimento, nos ajudando então a concluir essa etapa de homenagem aos fotógrafos. Carlin, pra eles, para os homenageados, é uma emoção muito grande, né? E você teve um papel fundamental nos ajudando aí, colocando em prática essa lei que já existe há muitos anos, mas que só recentemente vem sendo colocada em prática, né? Pra você, para os profissionais de Franca, o que representa também essa questão de ajudá-los nessa homenagem? Primeiramente também queria agradecer a satisfação também e a emoção de poder estar fazendo essa homenagem hoje para os fotógrafos. Eu falo que é uma classe que a gente dedica tanto e o amor que eles têm por essa profissão, até mesmo aqueles que não são profissionais, mas no dia a dia, a gente sabe que tudo aqui representa pra gente uma fotografia, hoje você sabe que é uma lembrança que a gente tem, tanto na realidade como no presente, no passado e no futuro. E a gente faz isso acontecer no dia a dia. Pra mim também é uma emoção muito grande, estamos homenageando aqui, são seis que vão ser homenageados, mas certamente poderei ter muitas mais pessoas, mas cada ano aqui a Câmara está aqui à disposição para poder fazer essa homenagem a todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, a gente agradece a sua participação, que é fundamental para que aconteça essas homenagens, né? E vamos tocar em frente, o ano que vem vai ter mais homenagem, vamos contar com a sua boa vontade, com a sua colaboração também, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevista e também com tudo que vai acontecer aqui nas homenagens, tá bom pessoal? Beleza? Obrigado. 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 E para receber sua honraria, eu convido o primeiro homenageado, o fotógrafo José Aparecido de Oliveira Barrela. José Aparecido de Oliveira é nascido em Flórida Paulista, no estado de São Paulo, tem 64 anos, fotógrafo há 50 anos, casado com Rita de Cássia e tem quatro filhos, Bruno, Gabriel, Jean e Silvia. Muito bem, convido agora o também fotógrafo Mário Evaristo Leão. Mário Evaristo Leão, tem 68 anos de idade, nasceu em Franca, é fotógrafo há 48 anos e tem quatro filhos. Mário Evaristo Leão Evaristo Leão Evaristo Leão Evaristo Leão Evaristo Leão Evaristo Leão, agora convido a fotógrafa Márcia Helena Vilhão. Vilas Boas Freitas, Marcelena tem 53 anos, também nasceu em Franca, 25 anos de fotógrafa, 25 anos de procissão e é casada com José Henrique Vilas Boas, tem um filho. A fotógrafa Lissandra Ribeiro Franco. Lissandra tem 45 anos, dos quais 14 anos de fotógrafa, de profissão, nascida em Franca, é viúva. Agora convido o cinegrafista Evanir Acácio Pessoni. Evanir tem 58 anos, é nascido em Itiracuã, cinegrafista há 16 anos, casado com Sueli Aparecida Tomás Pessoni, tem dois filhos. Agora convido o cinegrafista Aparecido Ferreira, o Cido. O Cido tem 70 anos de idade, nasceu em Franca, é fotógrafo há 38, perdão, 39 anos, casado com Lucia Ferreira, tem quatro filhos. Boa noite a todos. É com muita alegria e muita satisfação que nós estamos aqui em 2022, porque a luta é muito grande. E depois de uma pandemia, estarmos reunidos aqui de novo para homenagear a classe de fotógrafos e cinegrafistas não foi fácil. Mas eu quero pegar meu discursinho aqui, primeiro cumprimentar Carlinhos Petrópolis, Marcelo Tite, vereadores ilustres. Cumprimentar a todos os nossos colegas fotógrafos que não medem esforços no dia a dia. Prezados, senhores e queridos amigos, fotógrafos e cinegrafistas. Cada foto enquadrada é uma história magnífica a ser contada. Nas batalhas modernas do dia a dia, todo o profissional da fotografia e da imagem é um grande soldado. A sua arma é a sua máquina, sua câmera fotográfica em punho. Suas melhores memórias, registradas com gratidão, as alegrias, as fantasias, os desejos de alguém, que serão sempre as melhores lembranças dos seus clientes. De forma única e original, vocês conseguem captar momentos de um mundo numa visão ampliada, perceptível somente ao seu olhar. Fotografia e filmagem não é apenas uma simples cópia da realidade, porque envolve muita criatividade para poder distinguir o que é real, e cria-se uma nova realidade, ainda mais viva e extraordinária. Somos remitidos a uma grande nostalgia quando pegamos algumas fotografias antigas dos nossos pais, dos nossos avós. E às vezes, nem paramos para pensar quem foi que tirou aquela foto. Fotos lindas, cheias de amor. Fotografia é arte, sim senhor. Porque todo fotógrafo e cinegrafista pode se enquadrar na categoria de artista. Porque só um artista pode produzir uma obra de arte, porque é apaixonado pelo que faz, e o faz com amor, porque deixam a vida das pessoas mais reais e mais belas. Tudo é uma questão de ângulos para deixar para as futuras gerações, os dias mais felizes da vida dos seus clientes. Então, que seu trabalho seja incrível e impecável. Que seja com alegria e simpatia, dedicação, para que o seu resultado de um trabalho possa ser expressado com choro de emoção pelo seu cliente. Isso porque vocês estarão registrando momentos especiais da vida das pessoas e casais que acreditam no seu trabalho. Então, façam como sempre fizeram. Façam sempre o melhor. Porque quando contarem as suas histórias de amor registradas no altar, é o amor que vocês vão estar retratando. E é por amor que você o faz. E só traz bons frutos e resultado, nesse resultado, que é para sempre poder encher os olhos das pessoas com lágrimas. Porque é isso que a fotografia faz. Trazer recordações de momentos únicos na vida das pessoas. Essa é a missão de vocês. Sempre fazer com amor. Parabéns, Lissandra, Márcia, Barrela, Evanir, Cido, Mário Leão. Vocês são merecedores dessa homenagem a essa noite. Parabéns a vocês. Bom, pessoal, não tenho muita intimidade com isso aqui, não. Eu queria agradecer a Deus por estar aqui. Todo mundo, pessoalmente, aqui. Agradecer também porque eu era um garoto franzino. E meu pai só me dava serviço pesado. Aí surgiu a fotografia na minha vida. E dela, desde então, desde garoto, meu pai não comprou mais nada para mim. Eu mesmo ganhei meu dinheiro e tal. Bebi. Então, sou muito feliz como fotógrafo. E é isso. Estou feliz por estar sendo homenageado. E, nesse momento, também, homenagear todos. Tem alguns que não estão entre nós. Que a gente tem saudade. Mas é isso. Muito obrigado por tudo. Obrigado a esse cara aí também. Não é, Carogo? Você é demais. O Lazinho ali presente, que sempre levantou a bandeira dos fotógrafos. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Quem não me conhece, sou Mário Evaristo Leão. Eu estou aqui hoje, bebando como se tivesse o primeiro dia, começando a mexer com fotografia. Tive muitos professores. Muitos deles, hoje, não estão junto com a gente. Quando eu comecei a tirar fotografia, eu não tinha máquina. Peguei o primeiro casamento. Pedi uma máquina para um rapaz emprestado. Hoje, ele não está aqui junto com nós. Baltazar, do Famafoto. Me prestou a máquina. Peguei a maquininha. Fui para a igreja. Fotografei. Casamentinho bonitinho. De repente, que eu entreguei o serviço. Foi a primeira vez. Acabei esquecendo de fotografar os padrinhos principais que estavam ali. E todas as vezes que eu estava na rua, a noiva falava assim, ali as fotos dos padrinhos. E eu falava, não, vou arrumar, vou arrumar. E os demais, teve os outros, o professor Paulo Fernandes, Jair Fotografia, não está junto com a gente. Serginho Fotografia, hoje também não está junto com a gente. Foi tudo professor meu. Aprendi com eles. E hoje eu estou aqui. E eu agradeço a minha filha também, que me ajuda muito aqui. Reparte fotografia. Ela e as suas netinhas aqui. É, menino? Eu tenho que agradecer hoje. Não põe as palavras. É só isso que eu precisava. E agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite. Hoje a fotografia faz parte de toda a minha vida. Da minha família, da minha casa. A gente vive fotografia todos os dias. Eu entrei na fotografia no susto. Porque eu sou mulher de fotógrafo. E um dia faltou um fotógrafo. Eu falei, vai. Eu falei, gente, você tem que trabalhar com finanças. Eu não sei nem ligar uma máquina. Mas você vai. E eu fui. Fui. E o resultado, eu gostei. Eu gostei. Gostei de estar atrás da máquina. De ver a alegria da pessoa que está na frente da máquina. De poder passar para ela o momento dela. O momento importante para ela. Hoje a gente... Assim, eu no começo também não tinha máquina. A gente teve... Eu tive um amigo que me emprestou. Eu não vou falar nome de amigos. Porque foram vários que me estenderam a mão. Vários que me ensinaram muita coisa. Inclusive o Cari. Me ensinou sem saber. E se eu falar nomes, eu vou estar sendo injusta com alguém. E não quero ser. Hoje a fotografia é uma paixão. Hoje eu consigo ver, através da lente, a felicidade de uma pessoa. E passar para ela o que ela quer ver. Eu tenho muita coisa que agradecer. Gratidão é uma palavra. Mas um agradecimento especial. Uma pessoa que... Assim... Todo dia briga. Todo dia. Você não olhou no monitor. Essa foto podia ficar melhor. Briga todo dia. Mas é quem me ensinou. É quem está comigo há mais de 30 anos. Que é o meu marido, José Henrique. Que para mim é o melhor fotógrafo que eu já vi. Gratidão é a palavra que eu tenho. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Eu acho que eu sou a... Não a caçula de idade. Mas a caçula na carreira de fotógrafa aqui, dessa mesa. Para mim é uma honra. Ser homenageada junto com vocês. Obrigada. Obrigada, Carola, pela indicação. E eu sou muito grata à fotografia. Todo o trabalho que eu aprendi. Toda a forma de trabalhar. Eu aprendi com o meu falecido marido, Daniel Franco. Que também era fotógrafo. E eu falo que não é à toa. Porque o slogan da nossa empresa é a intensidade do momento pode ser eterna. Porque a intensidade aqui para mim hoje, da felicidade, de poder partilhar com vocês essa homenagem. Do nosso ofício de todo dia, de ser 100%, trabalhar 100% com fotografia, é gratificante demais. De poder registrar um instante importante de cada cliente, de cada pessoa que te escolhe. Escolhe o teu olhar. Escolhe a tua arte. Sim, fotografia é uma arte. Sim, senhor. Então, eu só tenho que agradecer a essa linda arte. Agradecer pela descoberta da fotografia. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje partilhando comigo. Essa homenagem. Estou pulando de alegria. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Espero que esses próximos 40 minutos sejam bastante agradáveis a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com os nossos amigos, nossos fotógrafos e afistas. Nós não somos concorrentes e assim uma grande família. Família de irmãos, família de irmãs, onde um defende o outro. E quando um precisa do outro, sabe que a mão está ali sempre estendida. Eu estou todo arrepiado, né, de estar aqui falando com vocês. Não posso medir a minha alegria de estar aqui. Agradecer a esta casa, especialmente a Carlinhos, Tite, está aqui. Então, vou me conter aos nomes, mais um especial agradecimento ao Caroco. Que nós nos conhecemos há 40 anos. Posso falar? 40 anos. E eu tive o prazer de participar do seu primeiro lançamento de um livro, Degraus. A gente tocava e eu, lá na Assis, a gente foi tocar nesse primeiro lançamento. Então, a gente é amigo por uma vida e não por uma semana ou um mês. Por isso que eu falo, dos que estão aqui, muitos conheço desde essa época. E eu estou muito feliz. Obrigado a todos e parabéns a todos os presentes aqui. Bom, gente, eu não vou falar muita coisa não. É pouquinho, né? Porque, na verdade, se negra fiz, nem conversa, né? Não pode. Aí não dá certo. Bom, eu agradeço, né, a minha família ter vindo. Os amigos que estão aí, né? E agradeço também, né, a turma que votou em mim aí, né? Que eu não esperava, né? E agradeço muito mesmo, de coração, todo mundo, certo? Mas, sobre cinegrafista, eu acho que não tem muito o que falar, não. Porque eu já caí dentro de piscina. Vaso. Vocês estão sérios? Mas a verdade é essa, né? É a luta. Mas tudo bem, né? Graças a Deus, meu trabalho eu faço com gosto, carinho, né? E, realmente, 39 anos aí de luta, né? Então, é isso aí. Um abraço a todos e agradeço e deixo aí. Meus parabéns a todos os fotógrafos, eu me enegiado dessa noite. Uma salva de palmas a todos. Ao encerrar os trabalhos desta sessão solene, agradeço a presença das autoridades e representantes da imprensa e dos convidados que prestigiaram esta merecida homenagem, reconhecendo as qualidades, os méritos e o trabalho realizado pelos homenageados, e, principalmente, a Deus, que me deu a oportunidade de aqui estar. Declaro encerrada essa solididade. Essa chance de reconhecimento para os profissionais, em especial para o meu pai, há tantos anos aí na área de filmagem, de fotografia. Me colocou na área de fotografia. Então, eu fiquei muito feliz, muito emocionado com todo esse evento. Ver a Lissandra sendo homenageada como fotógrafa é algo muito especial. É um talento, né, que está à disposição. E tudo que ela toca, tudo que ela transforma em imagem, acaba sendo especial para as pessoas. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar participando desse momento, porque a felicidade dela também de eternizar os momentos das pessoas faz muita diferença. E gratidão, gratidão por ela ter se dedicado a isso, desde que ela se casou com o Daniel, tudo que eles aprenderam juntos, que eles desenvolveram, e ela continuar esse caminho. Estou muito feliz. Gente, é uma emoção estar aqui hoje, homenageando meu pai, né, que por tanto tempo começou desde garoto, né, na cidade onde nasceu a fotografia, que foi Tupã, e nesse longo tempo de carreira dele, tá, é um privilégio estar aqui homenageando ele. Muito obrigado. É uma emoção gigantesca, né, são 48 de história, e eu só tenho a agradecer, porque tudo que eu aprendi profissionalmente foi com ele, além de ir para o pai, ele foi quase que um patrão para me ensinar tudo, e ele lembrar de mim aqui hoje também, nossa, foi uma emoção e tanto. Eu só tenho a agradecer. É uma satisfação muito grande poder estar nesse evento aqui hoje, poder presidiar meu pai. A gente sabe que a fotografia é um trabalho muito não valorizado ainda, em alguns lugares e tal, então ver essa homenagem para todos os fotógrafos da cidade é muito importante e muito gratificante. É isso, parabéns aí para o meu pai pelo trabalho, e que ele continua vivendo sempre aí. Estamos juntos. Um abraço. É uma noite muito especial para nós fotógrafos. É muito importante estar aqui, prestigiando meus amigos, todos que foram homenageados, são merecidas essa homenagem, porque só nós sabemos o tanto que é difícil viver nessa profissão, por conta de tanta coisa que a gente passou por essa pandemia, e a gente é sobrevivente na profissão. Estou muito feliz com essa noite. Para mim é uma grande alegria estar aqui hoje, é um evento sobre um assunto que particularmente eu gosto muito. Eu amo fotografia e tive o prazer de vir prestigiar a homenagem que a minha prima querida recebeu, a Lissandra. Há muito tempo eu digo a ela que ela tem talento, que ela é uma profissional muito capacitada, muito preparada, mas ela parecia não acreditar muito, não. Acho que agora ela se convenceu. Uma pessoa de muito valor, de muito talento, e fiquei encantada com a participação de todos, todos têm merecido reconhecimento. reconhecimento. E se olur paraimentezo. Saya deạn bem … Meu Deus! Isso tudo que eu Forum mechanic. Eu vou colocar todas as quartas práticas. Eu vou colocar uma criança, e aлетalцу também que förcib soient nas reiçadas, e oательно eu vou colocar toda a noite. Eu vou colocar toda a noite de... Eu이는 com outra criança também também. E aí eu vou colocar todas as quartasом Muito bem pessoal, muito obrigado pela sua atenção E assim nós encerramos o programa de hoje Mostrando para vocês as homenagens aos fotógrafos de Franca Justa homenagem E fica aqui nosso abraço a todos eles Todos vocês também em casa que estão assistindo Agradeço ao Paulo Esquezer pelas imagens Estamos aqui na Câmara Municipal E encerramos por hoje então o nosso programa Muito obrigado e até o próximo programa E aí E aí E aí E aí